Quando eu fiz sucesso na Cananga E aconteceu Olha só Esse é o que eu queria lembrar Eu fiz essa participação Na novela do Erval Pacto de Sangue Que gravou a novela E depois eu fui pra Manchete E fiz Cananga do Japão A Cananga estreou Estreou Pacto de Sangue Olha só Quando abriu, abriu né Eu fiquei no ar Direto Na Globo E na Manchete E na Manchete Protagonizando Os dois O que é uma coisa que se você pensar Se você calcular, você não consegue Isso é impossível de acontecer Foi o acaso Te protegendo novamente Te protegendo Era você É Mas nesse momento você deve ter dado aquela coisa assim Cara, eu não sou um blefe Não teve um momento que você falou assim Não Você não tinha essa ideia Eu demorei demais Eu me lembro que Por exemplo Eu tive um problema de saúde com a minha avó Que minha avó teve que ser internada no hospital de aeronáutica Meu pai era da aeronáutica Aí ela teve que fazer umas operações Era tudo pago Menos os materiais E eu Era muito caro Na época eu me lembro Eram 10 mil dólares E aí eu fui pro diretor da Manchete Falei assim Irmão, olha só A parada seguinte Eu preciso De 10 mil dólares Pra operação da minha avó E eu não tenho esse dinheiro Então Eu queria fazer uma proposta pra vocês Em vez de vocês me darem aumento Que a gente tinha aumento mês sim Mês não Por causa da inflação Em vez de vocês me darem aumento Vocês deixam de me dar aumento Até bater o O empréstimo O empréstimo E aí Passou um mês Os caras depositaram dinheiro pra mim Falei assim Olha, Gazola O Adolfo Bloch Mandou te dar o dinheiro Que legal Como assim? Como assim? O Adolfo É, mandou te dar o dinheiro Você não Precisa se preocupar com isso Tá tudo certo Aí você já tinha prestígio, né? Não, aí Eu Tive uma Uma dívida moral Com o Adolfo Bloch Pra sempre Com certeza A Globo me ligou Quatro vezes Eu não atendi Não atendia por não Eu era a Globo Eu falei Cara, vou me convidar pra um negócio Eu não vou poder fazer Exatamente Eu não vou Na quinta O cara insistiu pra falar comigo Eu falei com ele Eu não me lembro Era um diretor Um diretor financeiro Um cara bem grande Falou assim Gazola Você tem alguma coisa Contra a gente? Eu falei Cara Eu não tenho nada Não, é a favor Do Adolfo É, eu não tenho nada Contra a Globo Sempre fui muito bem tratado Isso aqui Mas eu tenho uma dívida De moral com o Adolfo Bloch Eu não consigo sair da manchete Por causa disso Disso, disso Ele falou Então tá certo Tudo bem Obrigado Compreendemos Compreendemos Não vamos te ligar mais Tá Não deu um ano O Adolfo chegou pra mim Falou assim Gazola, vai pra Globo Porque aqui vai acabar Porra Me quebrou Quebrou minhas pernas Uma coisa é você ser convidado Outra é você se oferecer Exatamente Exatamente E aí o meu status mudou Sim E de lá pra cá A luta é constante É verdade Mas eu não me arrependo Não Você foi Você foi você Você foi fiel a você Eu fui fiel aos meus valores Exatamente Não só Você não se traiu Não Não foi o Adolfo Bloch Você não se traiu E na verdade Depois eu soube que O Adolfo O Adolfo Era uma pessoa genial Eu adorava ele Porque ele era fora do mundo total Disseram pra ele Que eu me dar um dinheiro Porque eu tava precisando De um dinheiro Por causa disso Ele cruzou comigo No corredor Falou Eu sou Vem cá Meu filho Tirou a carteira Ele falou assim Eu sou porque Você tá precisando de dinheiro Pegou uma dose de 5 reais Eu falei Não Não o seu Adolfo Eu não chamava ele nem de senhor Todo mundo chamava ele de senhor Adolfo Eu chamava ele de brother Não brother Não precisa Não meu irmão não precisa Aí depois eu descobri Que disseram Que a manchete Ele tinha me emprestado Um dinheiro Porque eu tava precisando E ele Ele não sabia quanto é que era Entendi Ele não tinha noção Não ele não tinha noção E na verdade Foram os diretores Que tiveram esse carinho comigo Talvez até Não passou por ele Não passou por ele Não era uma coisa pessoal Só avisaram Não Não era pessoal A direção foi que resolveu A direção que resolveu E claro Ele tinha muito carinho por mim Eu tinha por ele Ele me tirou da gravação uma vez Tirou da gravação No meio da gravação O diretor falou O pessoal Vamos ter que parar a gravação Eu falei O que houve? O que houve? Pode ser alguma coisa? Pode ser o Adolfo Tá te chamando pra almoçar Na casa dele Eu falei Então tudo bem Eu disse pra ele Que eu não posso Não pode dizer não Eu fui com o figurino Eu imagino Tava ele A esposa dele Ele não tinha noção Do que era a empresa Ele mandou um carro Me buscar É isso que eu tô falando Não tinha noção Eu quero ir almoçando aqui comigo Não tinha noção Que aquilo era uma indústria De entretenimento Que não pode parar É Uma novela não pode parar De amigas Da esposa dele Todas as senhoras Tudo simpáticas Que falaram pra mim assim Meu filho Só você é capaz De ganhar do Silvio Santos Se você se eleger Pra presidente Eu falei Mas eu não tenho Não, não Eu não tô Eu não tô com essa Eu não tô com essa bola toda E não Eu não saberia o que fazer Se eu fosse presidente Nesse país Com certeza Até hoje Tá difícil Tá difícil O prêmio IBESH Está rolando Nós ajude votando Na doutora Ana Beatriz Na categoria saúde É bem simples Eu vou te ensinar Para iniciar Clique no desenho Da lupa No canto inferior esquerdo Clique na barra de pesquisa E procure pelo perfil Arroba na Beatriz 11 Certifique-se De que é o perfil Oficial da Bia Ao entrar no perfil Clique no link da Bia Para ser direcionado Ao site do prêmio IBESH Abrindo o site A Bia já está selecionada Clique em confirmar voto Clique no ícone de três pontos No canto superior direito da página Selecione a opção Abrir no navegador do sistema Após isso Selecione a opção Entrar com o Google E faça login na sua conta Aguarde alguns segundos E pronto Obrigado por votar Lembrando Seguindo o IBESH no Instagram E no TikTok O seu voto pode valer em dobro Conto com você Para conquistarmos esse prêmio Klique no такую O meu